No programa, querida Camila Andrade, de um lado e do outro lado, uma convidada super especial, Maria de Nazaré Fernandes, pedagoga e coordenadora do Observatório do Brincar. Bom dia, meninas! Bom dia! Bora brincar, né? Vamos brincar! Vamos! Que prazer estar recebendo você aqui no programa. Camila é de casa, toda semana está aqui com a gente, né Camilinha? Sempre falando do brincar. A importância de brincar realmente para o desenvolvimento infantil. A gente está sempre levando informação com esse quadro, que é super importante, principalmente para as mamães e os papais, as quais nos assistem agora nesse momento e que nos acompanham diariamente. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Não é só de estudo que vive uma criança, não é mesmo, meninas? Não mesmo, né professora? Não mesmo. Então, bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer aqui pelo convite de vocês, da Camila, da Carla, aqui no programa. Então, é muito caro para nós falarmos da importância do brincar no desenvolvimento infantil. Então, quando a gente fala desse lugar, desse lugar do brincar, da importância dele para o desenvolvimento da criança, nós precisamos relacionar aquilo que acontece, que a gente observa, mas aquilo que acontece enquanto atividade psíquica da criança. Entendeu? Porque é esse desenvolvimento psíquico da criança que vai possibilitar a ela se apropriar de tudo que é produzido pela humanidade. Para ela entender essa realidade e se entender também. Então, falar da importância do brincar, falar do desenvolvimento da criança, é também falar do desenvolvimento psíquico dela, do desenvolvimento da consciência dela. A linguagem da brincadeira, ela permite que a criança aprenda e adquira habilidades, né, essenciais para o seu completo desenvolvimento, né? É isso mesmo. Você tocou, assim, um ponto essencial, que é a questão da linguagem. A linguagem, o que é essa linguagem? Ela é uma produção da humanidade. Então, a criança chega ao mundo e se depara com a linguagem. E a linguagem, ela foi produzida pela necessidade de comunicação. Então, a criança também vai precisar se comunicar. Ela nasce e vai se transformar nesse ser social. E essa linguagem, ela passa por processos, desde ela repetir aquilo que você diz, até ela internalizar isso, né? E passar a trabalhar com o significado das palavras, generalizar as coisas, né? Saber do que que se trata, por exemplo, esses objetos, esses brinquedos todos que estão aqui. E identificar que aqui tem um carro e em todo lugar que ela se deparar tem um carro. É o desenvolvimento da linguagem e estar no brincar. Maravilha, né, Camila? E aqui, inclusive, hoje, a gente trouxe tantos brinquedos. Brinquedos novos, Camila? Brinquedos novos. Chegou novidades, foi? Muitas novidades, né? Para várias idades. E quando a gente fala no brincar, né? Professora, Carla, a gente sempre visualiza a criança brincando. Mas a gente tem que perceber também que a criança tem dois momentos do brincar. Um momento que ela precisa também, ela brinca sozinha para experimentar, né? Utilizando todos os órgãos sensoriais para perceber aquele momento. Como também ela precisa de um adulto, né? Porque o adulto, ele vai estar mostrando, esse é o carrinho, ele faz vrum, vrum. Esse é o avião. Essa é a vaca. Como é que é o som da vaca? Então, é através dessa reprodução feita pelo adulto, do cantar a cantiga junto com a criança, que você vai passando as informações para aquela criança. E ela depois vai alimentar o imaginário dela e vai conseguir criar uma brincadeira, né? Isso, professora? Verdade. O que você falou é algo, assim, extremamente relevante do lugar de fala que eu estou aqui. Porque quando você diz que é o adulto, e a gente costuma dizer nos nossos estudos, é o par mais experiente. É ele que primeiro significa para a criança do que é que está se tratando. Daí também dá esse processo de desenvolvimento da linguagem. Daí dá esse processo de apropriação das coisas do mundo, né? Então, a gente está aqui com essa quantidade de brinquedos, né? Que já de imediato, pelas cores, porque a criança vai pela percepção. Sim. Vai afetando ela, vai produzindo necessidades nela, dela interagir com esse processo, mas ela não faz isso de forma natural, é mediada. Por isso, ela precisa do outro. Com certeza. E além de ajudar ali, não só no individual da criança, porque é importante essa individualidade da criança, também auxilia na criação de vínculos sociais com outras crianças, né? Exatamente. Perfeito. A questão dessa relação da criança no brincar acontece as interações, que são extremamente necessárias. Nós somos seres sociais e a criança está em processo de desenvolvimento. Então, nesse brincar, que hoje é muito caro para nós, sobretudo pós-pandemia, sobretudo nas relações que a sociedade estabelece, que as crianças estão cada vez mais sozinhas, sem interagir, às vezes nos espaços escolares é limitado essa interação para ela, a gente vê como é necessário ela se apropriar desses conhecimentos que ela é provocado por ela no momento da interação, ou seja, quando ela está com um colega que propõe uma coisa, que faz uma fala, que apresenta um objeto para ela, como que isso propicia o desenvolvimento dela. Então, são eixos essenciais para o desenvolvimento da criança. Professor, e o que a senhora deixaria, assim, de dicas para quem está assistindo aí ao nosso programa, aos pais, a se atentar a isso com os seus filhos, com as suas filhas, da importância dessa brincadeira, não só quando você leva ali a criança para a escola, porque, assim, muitas vezes, eu acho, assim, essa geração, a tecnologia mudou muito a nossa forma, inclusive da educação, de tudo, né? Então, assim, a gente sabe que hoje muitos pais já colocam as telas ali para as crianças, já mandam a criança ali para a creche, porque as crianças já vão para a creche muito cedo, né? Cedinho, às vezes, antes de um ano, né? Na minha época, você já entrava na escola, já, então, assim, a primeira infância, os primeiros meses, primeiros anos de vida da criança, eu era com minha mãe, com meu pai, com a minha família e tudo. Então, assim, hoje é diferente, hoje a criança, assim, seis meses, ela já está indo para uma creche, então, ela já vai para um ambiente que não é o da casa dela, então, ela já começa a viver uma vida mais fora de casa do que dentro de casa. Então, vê os pais menos, cada vez mais, fica mais com as babás do que com o pai e com a mãe, tanto que a gente sabe, sim, que existem várias crianças que preferem muito mais estar com a babá do que com a própria mãe, isso é fato, gente, isso é uma realidade, mesmo que aconteça. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas é a vida moderna que trouxe isso para as famílias, né? A velocidade da vida. A velocidade, o tempo parece que está passando mais rápido, né? Então, assim, muita coisa mudou. E aí, o que é que acontece? Ah, mas a minha criança vai para a creche, vai para a escola lá, ela brinca, quando eu chego em casa de noite, eu vejo ali, dou um beijinho, vou dormir, pronto. Os pais precisam brincar com seus filhos. Não é só deixar isso para o ambiente ali escolar. É verdade. É verdade. E isso que você está colocando, traz mais um ponto que eu até enfatizei há pouco, né? Sim. Da necessidade dessa mediação do outro. Então, as relações não é a quantidade, mas a intensidade, a qualidade como que isso acontece. Então, a rotina das famílias hoje é muito intensa. Mas a qualidade, a intensidade do tempo que você destina para estar com a sua criança é essencial para o desenvolvimento dela. Porque uma coisa que aconteceu nessa propagação, nesse consenso da importância da brincadeira, foi deixar ela de uma forma intelectual. Sim. Como se tratasse apenas do cognitivo. Então, a nossa defesa aqui e a nossa dica aqui é que o brincar, ele é a afetividade, ele é a atividade da criança. Isso. Entendeu? Com certeza. Então, se ele é a afetividade, ele é a atividade da criança, se eu destinar 10 minutos da minha rotina para eu brincar com a minha criança, isso vai fazer uma diferença enorme nas relações afetivas, nos vínculos, no desenvolvimento dela, na compreensão dela sobre essa realidade. Com certeza. Inclusive, está chegando aqui, viu Camila, um monte de mensagens para vocês duas, dos telespectadores e das telespectadoras que estão assistindo aqui a gente. A gente vai chamar um pequeno intervalo comercial e na volta a gente vai responder todo mundo, porque esse é um assunto que a gente precisa cada vez mais chegar até as famílias, conversar e falar, porque brincar faz toda uma diferença. Eu vou para o intervalo comercial, gente, inclusive, falando do foto Nilson Linhares, porque é outra coisa também que mudou, meninas. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Antigamente, a gente tirava as fotografias e a gente revelava, né? Sim. Hoje em dia, está todo mundo na tecnologia. Aqui nós temos o gerador e aqui as coisas acontecem, tá? Mas aí a gente ficou aqui meio que sem saber, né, meninas? Sim. O que que estava acontecendo. Exatamente, né? Como a comunicação é importante, né? Como ela nos traz informações de todo mundo. Não é? E a criança está inserida nisso, né? Com certeza. Vamos lá, vamos continuar aqui no nosso Revista Meio Norte, no nosso quadro, brincar e aprender. Toda semana a gente brinca, a gente aprende, a gente traz informações para você aí de casa e a gente também tem a participação de vocês. E chegou perguntas aqui, bora colocar aí na tela, Aline, para a gente poder aproveitar que a gente está recebendo. E a gente está recebendo essas duas grandes mulheres e profissionais para nos trazer muitas informações riquíssimas, né? Olha aí, brincar estimula a autonomia da criança? Sim. Com certeza. Quando a gente diz que brincar não é só o intelectual, não é só o cognitivo, ele é a atividade. Então, a criança vai agir, ela vai fazer coisas, ela vai fazer escolhas, ela vai manipular objetos, ela vai organizar os espaços, que às vezes a gente pensa que está desorganizando, né? Mas ali, para ela, ela está organizando dentro de uma situação. Então, sim, desenvolve sim a autonomia. Então, limitar isso é limitar o processo de desenvolvimento dessa autonomia da criança. Inclusive, a Camila conversa muito comigo em relação a essa coisa da brincadeira, da autonomia da criança. E ela fala muito assim, Carla, é impressionante. Lá na minha loja, na loja dela, né? Sempre que as crianças chegam, elas sozinhas, elas vão ali querendo realmente elas escolherem. E os pais também precisam respeitar esse processo, né? Respeitar esse processo da criança, porque o brincar, né? As dimensões que a gente sempre fala do brincar, as dimensões afetivas, a dimensão de percepção do seu eu, né? Do qual ele se percebe como indivíduo, como parte própria de si mesmo, no qual ele percebe quais são os gostos dele, do que ele gosta de brincar, se ele gosta de brincar mais correndo ou mais sentado, né? Se ele, algum brinquedo chama mais a atenção dele, que aí ele vai terminar desenvolvendo algo que ele não tem como a atenção, a concentração. E até algo que a gente estava comentando no intervalo, perceber o tempo e fazer com que a criança perceba que às vezes tem que esperar. Então, os brinquedos, eles vão trazendo essa noção para a criança, né? Do que é a vida e do que é ele dentro da vida. Com certeza. É que eu estou olhando isso aqui. Pula a corda. Eu trouxe aqui a memória afetiva. Bora lá, gente. Um pulo a corda, que inclusive, olha que interessante. A gente brinca em casa, na academia, fazendo atividade física. Os adultos agora usam ali o pulo a corda. 20 minutos pulando. 20 minutos pulando. E aí a gente recorda a memória afetiva. Gente, eu pulava tanta corda quando eu era criança. E aí a gente fala assim, poxa, as crianças, elas têm muita energia, mas elas também gastam muita energia. E onde? Brincando. Brincando. E aí, de repente, você pega, aproveita isso, esse estímulo e vai fazer isso na academia, vai fazer isso mesmo brincando também. Isso. Indo para uma caminhada, fazendo um tipo de esporte, porque a gente sabe o quanto que é importante realmente essa brincadeira mesmo. Porque quando a gente está ali, muitas vezes, fazendo... Eu tenho várias amigas minhas, a gente vê na internet, lá pulando. É uma brincadeira, porque ali, o momento em que a gente está fazendo, pulando, está fazendo atividade física, a gente também está recordando, está tendo aquela memória afetiva de quando a gente era criança, a gente tinha tempo para tudo. E vem várias sensações de prazer, sensação de relaxamento, sensação de acolhimento também, porque você está trazendo lembranças antigas. E quando a gente estava falando que era importante sempre ter um adulto, esse adulto também é importante no brincar, porque o adulto vai dividir com ele alguns brinquedos, algumas brincadeiras antigas, que brincaram. Quem não lembra também do caminhar sobre latas? A gente botava as cordinhas nas latas e aí hoje a gente tem alguns brinquedos que representam brincar nas latas, que são os toque-tocs, que a criança vai andando. Porque você olha para esses dois pedaços de madeira, eu vou fazer o quê com isso? E aí a criança vai tentar o quê? Trabalhar o equilíbrio, coordenação, que é a percepção do corpo, né? Dela. A força do corpo. Então, assim, esse brincar também com o adulto traz isso. Traz isso. Olha só o Pogobol, você gostava? Eu, pelo menos, pulava muito. Gente, eu pulava muito nisso aqui, viu? Muito, 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 muito. E isso também vai trazendo. A minha pequena, ela utilizou as férias para tentar pular. E ela, no final das férias, conseguiu. Então, assim, é um estímulo que ela deu a si mesmo. Aí, mãe, eu consegui, eu disse, muito bem. Aí você está ali fazendo a sua atividade física com a criança ali do lado também, fazendo atividade física com você, com os brinquedos, que são os necessários para a idade dela. Então, aquilo ali vai estimulando, vai deixando você próximo do teu filho, próximo da tua filha, né? A gente corre tanto, a gente trabalha tanto e a vida é isso mesmo. Mas aqueles momentos que você tem com sua família, com seus filhos, não deixe esses momentos passarem, sabe? Aproveita esses pequenos momentos, porque a vida, gente, ela passa tão rápido. Eu olho assim, para os meus filhos, meu filho tem 30 anos. Eu olho para a minha filha, tem 24 anos. Eu digo assim, gente, parece que foi ontem que eles eram crianças, eram tão pequeninos, né? E passa muito rápido. Então, a gente precisa aproveitar esses momentos da melhor forma possível. Mais perguntas aí para vocês, colocando na tela, né? Aline, chegou mais? Bora ver o que o pessoal de casa está perguntando para a gente. Tenho receio de deixar meu filho brincar com outras crianças por medo dele se machucar ou de brigar com outras crianças. Mãe de primeira viagem aqui, ele tem 5 aninhos. 5 aninhos e você ainda tem medo de deixar ele brincar com outras crianças por medo dele se machucar. Gente... Ah, isso me provocou. Eu acho que eu vou falar sobre isso. Vamos falar sobre a primeira pergunta. Bom, na primeira pergunta falou da autonomia, né? Sim. E nessa que a mãe perguntou, isso é algo assim, uma dúvida muito recorrente, sobretudo como ela que é mãe do primeiro filho. E a criança, ela precisa aprender a se relacionar, a interagir. E uma coisa que o adulto muitas vezes pensa e às vezes faz é considerar que ela não é capaz de resolver os seus pequenos conflitos. e ela é capaz, entendeu? Então, naquela brincadeira, naquela interação, você faz algum tipo de intervenção, levando eles a pensar sobre aquela situação. E eles são capazes de resolver o conflito. De repente, não seria interessante, professora e Camila, olha eu me metendo aqui na vida ali, mas não é me metendo na vida ali, não é? Só porque foi uma pergunta muito interessante que acaba gerando uma discussão saudável aqui entre a gente. Mas, de repente, até uma forma também de ajudar essa mãezinha que está assistindo a gente, porque nós sabemos o quanto, assim, que é difícil realmente, né? Muito difícil. A gente ser mãe não é fácil, não, gente. É muito difícil. Mas, talvez, ela não estivesse precisando de uma ajuda também, talvez não seria interessante ela conversar mais com uma pedagoga, com uma psicóloga, com uma psicopedagoga, para também ver o que está acontecendo com ela e fazendo com que ela haja dessa forma, porque acaba sendo prejudicial para ela e para a criança também. Sim, sim. Isso mesmo. E a gente tem que estar preparando a criança para essa realidade, para essa vida, né? Então, conversar com um profissional ajuda muito, como você está falando, porque como ele estudou sobre, ele vai compreender muito melhor esse processo de desenvolvimento da criança e onde que é o lugar do brincar nesse processo de desenvolvimento. Sim. Que até isso, né, nessa atividade da criança, ele consegue dar um impulso no desenvolvimento dela, porque se está tendo, por exemplo, um conflito, vamos brincar, e aí eu vou mostrar aqui os brinquedos que a Camila trouxe, aí tem apenas um pula-corda, e você estava rememorando aí, né, sobre o pula-corda. E aí tem duas crianças, e uma criança dessa telespectadora aqui fez a pergunta, e aí uma quer e a outra quer, e aí você pega e entra. Como que a gente pode resolver essa situação, que os dois querem pular? Será que a gente pode, de repente, aí estabelecer um momento para cada um? O que vocês acham? Como é que poderia ser resolvido isso? E às vezes é resolvido, às vezes não é, mas não quer dizer que é um processo, que você deva desistir disso. Inclusive, a gente tem que preparar os nossos filhos também, os nossos pequenos, para eles terem essa compreensão e esse entendimento, para não serem no futuro egoístas e acharem que eles podem tudo. Então, assim, são comportamentos que devem ser muito bem observados, e é um reflexo muito daquilo que você faz, nós enquanto pais e mães, na relação ali da vida dos nossos filhos, né? Isso. E é brincando em sociedade, que você, permitindo que seu filho brinque com outras pessoas, que você vai observar como o seu filho está agindo diante de uma brincadeira. Como é o comportamento dele, como é a resposta diante de alguma ação feita com ele. Então, a partir disso que você pode intervir, você pode apresentar outras formas de lidar, de agir. E é essa troca mãe-filho, que é o que a gente, mãe, pai, filho e educadores, que é tão importante que aconteça. E aí, no início aqui do programa, a gente estava falando sobre as telas, né? Sim. E aí, teve uma telespectadora aí, que mandou também mensagens aqui pra gente, e a gente também aproveita aqui esse bate-papo super bacana. Porque, gente, é incrível. Quando Camilinha vem pra cá, dia de terça-feira, eu gosto de estender muito esse quadro. Porque eu acho que é muito importante a gente conversar sobre várias coisas. E um período muito pequeno de tempo, a gente acaba não conseguindo responder a todo mundo, né? Então, eu disse, terça-feira a Camila vai ficar mais tempo aqui, porque ela vai trazer uma professora, uma pedagoga, uma mulher inteligentíssima, super experiente, né, Nazaré? Pra me participar do programa ediciário. A gente vai aproveitar e vai fazer uma roda de conversa mesmo, bem gostosa aqui no nosso programa. Então, a gente aproveita, né, Aline, pra responder essa pergunta aí dessa telespectadora também, porque tem uma coisa, viu, Camila? Quando eles mandam mensagem e a gente não responde, é chato, né, gente? Então, nós temos realmente que atender vocês. Carla, meu filho é assim, teve acesso às telas muito cedo. Hoje, sofro tanto pra ele brincar com outras crianças, quanto pra brincar sozinho. Mas está cada dia mais difícil. O pai dele deu um celular próprio só pra ele assistir vídeo. Pois é, Carlinha. Está vendo o sofrimento das mamães, ô meu pai. Pronto. Então, a criança, nesse processo de desenvolvimento dela, ela inicia uma vida cheia sempre de regras, tem sempre horário pra tudo. Então, por que não estabelecer horário também pra uso dessas telas, né, do celular? E uma coisa que eu observo muito, então, vai muito do que é ofertado pra essa criança, desse processo de interação da criança, porque não adianta eu dizer, não fique na tela do celular e eu também não vou ficar com ele, ele não tem ninguém pra interagir, ele não tem outros objetos e brinquedos, outras coisas, até ele descobrir o que é que ele vai querer, né? Então, isso também acontece. A gente recebeu agora no Salipe, que a gente tá lá com o nosso observatório, uma criança que tava com os avós. E aí, já tinham andado em todos os espaços e nenhuma ele queria, porque ele tava com o celular na mão. E aí, ele entrou no espaço em que nós estávamos lá com algumas propostas, né? Então, ali a gente foi oferecendo várias coisas pra ele, até quando ele se interessou pela bola, pelo boliche. É isso. E esqueceu do celular enquanto ele esteve ali. Mas ele não queria, Carlinha, ficar brincando ali, só ele com os objetos. Ele queria a presença do avô dele, a presença de um adulto, a presença de alguém. Exatamente. Segurança. Às vezes o celular é só um refúgio, né? Isso. Ele tava precisando da segurança, né? Dos familiares, porque às vezes eles se sentem ainda, né? Por não terem o costume de brincar sozinhos, não se sentem seguros em estar só, né? Sim. Precisam dos olhares, do cuidador, né? Espaço novo. Espaço novo. Então, diante daquilo, acho que se ele fosse dia seguinte, talvez ele soltasse as mãos aí dos avós. Ai, gente, eu amei o baixo papo com vocês. Por mim, eu ficaria assim a manhã inteira aqui conversando. Mas vamos aproveitar pra convidar o pessoal que tá em casa pra ir no Salipe, né? Isso, vamos, olha, vamos ao Salipe. O Salipe começou desde o dia 11, né? Foi abertura e o nosso Observatório do Brincar está todas as manhãs lá, de 9 às 11 da manhã, lá no Observatório, é agora mesmo, tá lá. Nós estamos com atividade de contação de histórias, de circuitos. Ai, que delícia. Pode levar a criança. Pode levar lá pra conhecer, certo? Vejam no site a programação. Que maravilha. Vocês já estão saindo daqui no canal. Ah, o Instagram. Isso. É o OBS. OBS. Ah, o nosso Instagram é o OBS Brincar. E sigam pra vocês verem outras propostas, fazerem perguntas também, fizeram aqui. Podem fazer pergunta lá pra gente, que a gente responde. Ai, que maravilha. Obrigada, viu? É sempre um prazer, Carla. É sempre um prazer falar sobre o Brincar, né? É bom demais. Uma sementinha na casa de cada um. É bom demais, gente. Eu amo as terças-feiras aqui no nosso programa, quando a gente tem esse quadro, brincar e aprender. É sempre um prazer.